Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou ex-ditor de salto do Joaquim Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado e esse aqui é o Thiago. E aí Thiagão, beleza? Tudo certo? Conta aí, o que você veio aprontar aí? Só tá no avião, né moleque? É mesmo? Não tinha nada melhor pra você fazer? Você joga lá em cima, não tinha nada melhor, vamos aí. Então vamos embora, quem que é esse doido aí? Quem que veio com você aí? Salve, rapaziada, beleza? Esse aqui também, tá junto? Tamo junto, tamo junto, galera. E esse outro também? Vamos lá? Filé de borboleta. Quem que tá aí? Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar no avião, vamos lá pra gente. E aí? Vamos lá pra passagem, galera. Vamos lá pra passagem, galera, vamos lá pra passagem, galera, vamos lá pra passagem. Vamos lá pra passagem, galera, vamos aí. Vamos lá pra passagem, galera. Vamos lá pra passagem, galera. E aí? Pusta velho, viu? Porra! Show de bola. Mano, meu Deus, pode olhar pra lá, abaixa o óculos. É louco, abaixa o óculos e a gente já tem marido. Mano, da hora, velho. Tentação espetacular, galera. Mano, galera. Mano, da queda livre. Mano, da queda livre. É nóis. É isso. Valeu, cara. Quem não veio, vem que o babete é top. É louco. Show de bola. Ó, direto desse telzão aí. Maneiro pra caramba. É nóis. Mano, que é da livre. Show de bola. Tchau, tchau